Música Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje eu tô aqui pra mais um tutorial de maquiagem artística No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa fratura exposta Eu não sei bem o nome que eu vou dar ao vídeo Mas vocês já estão vendo aqui no título É esse osso saltado aqui no braço Vocês podem fazer também no joelho Enfim, cotovelo também fica muito bacana Espero muito que vocês gostem Pra quem já tava com saudade dos nossos tutoriais de maquiagem artística Já chega metendo o dedo no like aqui embaixo Deixando o seu comentário, compartilhando esse vídeo Pra que a nossa família cresça E pra que o meu trabalho seja cada vez mais reconhecido Se você ainda não me segue no Instagram Aproveita e segue lá Porque agora eu tô fazendo uns vídeos super bacanas Por lá, espero muito que vocês gostem Então me sigam lá no Instagram também E não vou ficar muito enrolando aqui Não vou ficar falando demais Se você quer conferir todo o passo a passo É só continuar assistindo o vídeo Bom, amores, vou começar mostrando pra vocês Como que eu fiz o osso que vai saltar Isso aqui foi feito de biscuit, tá? E eu cortei ele desta forma Pra que vocês possam ver bem Tá? Então Por que que eu cortei aqui assim? Porque isso vai encaixar no nosso braço Então ele não pode ser reto Porque ele tem que encaixar assim, ó Então eu cortei ele assim E aqui, ó Eu dei umas texturazinhas aqui, ó Pro osso ficar assim meio que poroso, né? Como o osso realmente é E aqui, como vocês podem ver Eu coloquei um pouquinho de lã Eu desfiei uma lã E coloquei aqui, ó Colei com cola branca mesmo Só pra fingir mesmo que é umas artérias Umas veias, enfim E aí é só pra vocês saberem Agora vamos começar o tutorial Bom, amores, então Vou começar colando esse ossinho Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo E pra isso eu vou utilizar o verniz para postiços Da Catarina e Rio, tá? Se você não tiver o verniz Serve cola de escola Se colar, eu acho que cola Serve também cola de cílios Então aplico esse verniz Onde eu vou É... Aplicar o osso E eu aplico também No ossinho Onde eu vou aplicar no braço Bom, amores Feito isso, o que que eu fiz? Vou vir com a massinha da Slug Pra começar a fazer esse ferimento Como vocês podem ver aqui no canto do vídeo Eu misturei um pouquinho da massinha da Slug Com o pancake líquido Pancake cremoso Do rostinho pintado Que é este pancake aqui Eu misturei pra fazer um pouquinho de amarelo Como se fosse assim A gordura E misturei pra fazer um pouquinho de vermelho também Tá bom? Então vou vir com uma espátulazinha assim De ferro E vou aplicando em volta Pouquinho de cada um Então um pouquinho de amarelo Um pouquinho de vermelho Bom, amores Agora que eu já apliquei a massinha Como vocês podem ver Apliquei ela no tom de pele Apliquei ela vermelha E apliquei ela também amarela Agora eu vou vir com ela tradicional E fazer a abertura do corte mesmo Se vocês quiserem pode passar verniz pra postiços em volta Pra manter essa massinha no lugar por mais tempo Então se você for pra uma festa ou algo do tipo Passa o verniz que ela vai fixar mais Então vou passar a aplicar aqui em volta E agora sim eu vou fazer a pele aberta Então eu venho com uma espátula já um pouco maior Vou pegando aqui Vou pegando aqui a massa E agora sim eu vou fazer essa pele aberta Bom, depois de aplicar toda a massinha Como vocês podem ver Fica com muito excesso Então eu vou vir molhando os dedos na água E vou começar a moldar essa massinha De forma com que realmente pareça a nossa pele Tá? Então eu vou moldar bem Quando eu acabar de moldar Eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês Bom, massinha moldada É hora de impermeabilizar essa massinha com látex Pra isso eu coloquei aqui num potinho Vou vir com uma esponjinha E vou aplicar látex em toda a massinha O látex é muito importante Pra que a sua massinha não craquele Ela não saia do lugar Então todo lugar que eu apliquei a massinha Vai o látex, tá gente? Só serve látex nessa hora E vocês encontram látex lá no site da Slug Tem também no site da Aline Borges Na Cor e Magia Festa Se eu não me engano Então eu vou deixar o link aqui abaixo Pra que vocês possam conferir E comprar o seu látex pra fazer sua maquiagem artística em casa Látex aplicado Vou esperar secar E volto pra gente continuar Bom, feito isso Depois do látex já bem sequinho Eu vou começar a tentar dar uma igualadinha nesse tom de pele Eu vou utilizar uma base com pincel fofinho, tá? Não precisa ser exatamente o seu tom de pele Eu falo isso em todo vídeo, gente É só pra tirar o branco do látex mesmo Bom, amores Depois de já dar uma igualadinha de leve no tom de pele Não ficou 100%, tá? Eu vou vir com um pouquinho de pancake Vou molhar meu pincel Vou vir com um pouquinho desse pancake vermelho Só dando uma coradinha aqui, ó Nessa partezinha aqui do osso, né? Do que é o nosso osso Ó, só aqui onde tem a porosidadezinha do osso mesmo Pra ficar mais real Bom, feito isso, é hora do sangue Eu vou utilizar esse sangue artificial da Slug, tá? Vou colocar um pouquinho de sangue dentro Nessa maquiagem especificamente não vai tanto sangue Quanto a gente costuma colocar Então vou colocar um pouquinho aqui de sangue por dentro E vou bater um pouquinho por fora, tá? Mas não vou bater muito pra a nossa maquiagem não ficar muito escondida E a nossa maquiagem está pronta, amores Bati um pouquinho de sangue em volta, como vocês podem ver E agora eu vou mostrar pra vocês de outro ângulo Bom, meus amores Agora me contem o que vocês acharam da maquiagem Eu achei incrível Vocês, como eu disse no começo do vídeo Podem adaptar aí pra outras partes do corpo Onde você tem esses ossos, né? Essas junções Então você pode fazer no joelho Você pode fazer no cotovelo Pode fazer nos ossos do pé Também fica muito bacana Me conta aqui abaixo o que vocês acharam Me deixa seu comentário Não esquece de sair desse vídeo sem deixar seu like Que é muito importante pra mim Se você quiser continuar recebendo os vídeos aqui do canal O YouTube agora entende Que só vai entregar o vídeo pra você Se você interagir com o vídeo Então deixar seu like Seu compartilhamento Ou até mesmo seu comentário aqui abaixo Tá bom? Então se você quer continuar fazendo parte da nossa família E recebendo os vídeos Não esquece de fazer isso Um super beijo E até o próximo vídeo